E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Coimbra e a gente tá jogando exatamente o Anthem Break, que é o novíssimo exclusivo do Xbox One, feito pela Remedy. Como vocês podem ver, a Microsoft enviou pra gente um código de review, que estamos já trabalhando em cima dele, e também eles liberaram, foram muito simpáticos, e liberaram um preview. Então, tanto essa semana quanto a semana que vem, vamos ter um preview do jogo. Mas eu vou falar bem pouco, só vou falar pra vocês terem uma ideia do que se trata o jogo, muito por alto, e o que vocês vão ver. Depois eu vou deixar rolando aí, e vai lembrar quem jogou isso tudo fui eu, então no início eu tava estranhando um pouco, na verdade me adaptando aos controles, e depois eu no final tô melhorzinho. Então vamos lá, quanto o Break, ele é feito pela Remedy, que é a mesma empresa que fez Alan Wake, por exemplo. Inclusive, quem comprar o jogo vai receber a versão de compatível, né, de retrocompatibilidade, lembrando que isso é só na pré-venda, ok? E o jogo, ele é baseado no tempo. Como vocês puderam ver logo no início do vídeo, ele conseguiu parar o tempo. Então, esse primeiro capítulo, que envolve três atos, a gente vai estar apresentando o ato 2 e 3, o primeiro não é pra evitar escolhas, é como se fosse um grande tutorial. Esse é o Jack, o personagem principal, esse tá com a jaqueta, e ele tá com o irmão Will, eles tão tentando escapar da Monark, a Monark é o grande vilão da história, que é aquela empresa que controla tudo, né, é assim, é um pouco, como é que você fala, é um pouco clichê, certo, mas assim, não tem nada de mais, não tem nenhum problema nisso, o jogo é muito forte, muito forte na parte da história, e as mecânicas, elas são um pouco soltas, vocês vão ver, né, ao longo do jogo, eu demoro um pouco pra me adaptar, não é tão justinho, não é um shooter preciso, não. Depois que eu entendi que movimentação é sobrevivência, então você tem os seus poderes que você vai descobrindo ao longo do jogo, e depois você vai poder botá-los a uso, que são bem interessantes e bem legais. Uma coisa que eu quero reforçar fortemente, é que foi algo que eu vi logo quando eu tava jogando, vocês podem ver, podem até reclamar, é para desconsiderar alguns possíveis bugs e gráficos um pouco ruins, assim, um pouco renderizados. O que acontece? Essa versão ainda não é final, final, final. A gente vai, a gente imprensa, vai receber no dia 25 um novo patch que vai adaptar bastante o questão de gráfico, de HUD, de movimentação, então eu peço que vocês não levem esse gráfico como o gráfico final. Teoricamente, ele vai melhorar. É basicamente isso que eu só tinha pra falar, né, fazer uma breve introdução. Deixa aí vocês com o jogo, vocês vão estar vendo, tem um puzzle, mais a frente que você mexe com o tempo, tem bastante história, o jogo é muito forte de história, tem personagens muito bons, vale lembrar que os personagens principais são todos atores, né, e fazendo uso disso, a gente vai ter um segundo gameplay de preview pra essa semana, que vocês vão estar podendo ver, se vocês não viram, por favor, vejam, com certeza vai estar no nosso canal do YouTube, que é o mesmo lugar onde vocês estão vendo esse, e nele mostra um pouco mais da tomada de decisão que o jogo tem, essa parte de tomada de decisão, qual coisa você vai escolher, como é que isso vai repercutir no mundo, que eu sempre acho muito legal, e também bem no final, fazendo uso desses personagens, desses atores reais, é apresentado realmente um filminho pra vocês, então, e é muito, muito, muito bem feito, ele demora cerca de 15, 20 minutos, é como se fosse um seriado, então, o jogo inteiro é um grande seriado jogável, até o momento eu tô achando bem interessante, mas é um bom obster de dar muitos dados sobre ele, simplesmente, levantar esses pontos, né, que ainda não é a versão final, então, vocês vão ver melhorias, e que o jogo é muito leve, vocês vão ver que no início eu vou me perder um pouco, a parte de crouch, né, de se esconder atrás dos móveis é automático, eu demorei um pouquinho pra descobrir isso, que nem vocês estão vendo agora, que eu tô passeando aí pela fase, mas o jogo é bem interessante, tem uma iluminação muito boa, e também, lembrar que tem essa parte muito focada na história, que é um grande diferencial, porque até o momento a história tá sendo muito, muito interessante, então espero que vocês gostem, não esqueçam de ver o outro filme, quer dizer, o outro, perdão, o outro gameplay no jogo, e é isso, depois vocês deixem seus comentários, suas impressões, se tiveram algumas dúvidas, teremos o review do jogo, certamente, no seu lançamento, e não só isso, semana que vem também teremos o segundo preview que a Microsoft liberou pra gente, então curtam aí que agora o tiroteio vai começar, em algum momento eu morro, não se preocupe, valeu, um abraço e até a próxima. O tempo tá esquisito de novo. Não me surpreende, temos que ir. Equipe de incursão, Jack e William Joyce, já foram capturados. Ouviu isso? Eles sabem nossos nomes, sabiam que a gente estaria aqui. Devem estar atrás da máquina. O elevador, é a única saída. Não podemos ir pro seu carro, a Monarch já deve esperar por isso. Temos que ir, Jack, é importante, pra consertar a ruptura, eu... Eu... preciso... Nós precisamos ir pro meu carro. Ok, mas... Mas me explica isso direito, Will. Tá, o tempo foi destruído, ok. E agora você tá dizendo que dá pra consertar? Na teoria, construí um negócio pra algo do tipo há muitos anos. Mas achar a medida de resposta não será fácil. Medida de resposta? O que... Tá bom... O que aconteceu? Talvez as portas ainda abram. Vou tentar. Will? Ah, que merda. Congelou de novo. Não sei como, mas eu consegui me concentrar e descongelar o Will. Mesmo com o resto congelado. Um... um laço. Ela tinha razão. Sobre a ruptura. Sobre tudo isso. É melhor não estarmos aqui quando o lapso ruir de vez. Cadê o seu carro? Por aqui. O que você tá fazendo? Eu vou botar ela pra cá. Ela ainda tá congelada. Se funcionou em você, por que não funcionou nos outros? Não sei. Talvez tenha a ver com a exposição ao Cronum. Olha só quantos. É uma porra de uma invasão. O que eles estão fazendo? Por quê? Eles estão levando todo mundo. Todas as testemunhas do que eles fizeram. Podemos chegar no estacionamento pelo auditório. Você disse que se preparou pra isso. Você sabia o que tava por vir. Como? Beth Wilder. É complicado. Eu explico no carro. O lapso ruiu. Por enquanto. Não, não. Meu carro. Estão patrulhando o estacionamento. Puts, isso... Isso é... Ok. Escuta, Will. Se acalma, tá? Eu vou dar um jeito nisso. Vou sair lutando até conseguir. Vou buscar o carro e trazê-lo até aqui. Tem certeza que você dá conta? Não. Tem certeza que com certo tempo? Não. Aí estamos, kids. Toma, você vai precisar da chave. Aí, Jack. Cuidado. Tá, tá. Pode deixar. Que porra é essa? Meus poderes estavam aumentando. Comecei a sentir as coisas, premonições e ecos do passado. Acabei de receber ordens do atual da Monarch. Querem que a gente ache o carro de um tal de William Joyce. Já que estamos... Tem o número da placa? Vou enviar. Deve ser com essas porras de próton e nêutron. Seve! A gente tá virando. Porra, era pra eu estar lá na Tailândia. Ninguém me identificado. Sete estacionamentos diferentes e você escolhe bem esse. Tá legal. Cadê seu carro, Will? Eu consegui ver um eco do passado. Com um Will chegando na universidade. Queira Deus que não seja tarde demais. Isso é... Eu tô vendo o passado. Ah, merda! Algo começou a fazer sentido. Eu conseguia estender a mão e parar o tempo em uma área especi... Não sabe o que faz! Will! Porra! Eles estão vindo de onde eu deixei o Will. Preciso voltar logo pra ele. E rápido. Eu juro por Deus, se ele estiver perigo... Vem de novo! Vem de novo! Fique em novo, Will! Eu consigo contra ele. Descista! Vou entrar! Vai! Fique em novo, Will! Eu consigo. Fique em novo. Fique em novo. Eu consigo. Não sei, não sei, não sei. Porra, eles estão vindo de onde eu deixei o Will. Preciso voltar logo pra ele. E rápido. Juro por Deus, se ele estiver querido... Vai, já! O que você pensa? Vá por trás dele! Você pensa o que é? Eu posso controlar. O Protejo! Fogo nele! Eu consigo. O quê? Muita aventura! Pelos lados! Os desgraçados não acabam nunca. Pelas laterais! Mudança de planos. Que se dane o carro. Preciso ir até o Will. Você é o Jack Joyce? Onde ele tá? Cadê meu irmão? Estão levando ele pra biblioteca. Talvez consiga alcançá-los. Por que tá me ajudando? Você tá com eles? As coisas não são tão simples. Olha, não sei se dá tempo, mas é melhor ir correndo. Essa foi a primeira vez que viu Betty Wilde. Sim. Mas com certeza não foi a primeira vez que ela me viu. Will. Will! Will! Não tenho tempo a perder. Preciso ir até Will. É pra capturar o William Joyce com vida, se ele não quiser briga. Por favor, me solta! Cala essa boca! Dá pra calar a boca, oxi. Droga! Merda! Que merda! Isso não é possível. Não, não é só merda! O que está acontecendo? Calma, com esse seguido? É carregando! Foi que me sei que fica. Que rápida! Que merda está acontecendo aí? Estamos entrando, vai, vai! Me protejam! Tenho que ir até a biblioteca. É pra lá que estão levando ele. Não faz sentido arrastar a instituição para a biblioteca. Extração aérea já está começando. A gente já devia ter ido embora. Extração aérea. A máquina do tempo. Estão levando a máquina do tempo. Mandei calar a boca. Você não fazia ideia de que a Betty estava te ajudando. E ela não era a única. Nada. Estamos sem eletricidade no campo citeiro. Alguém cortou a eletricidade. Era pra ser uma operação bem discreta. Já conseguimos. É, e vamos ver a churrada. É o Joyce! Quem é esse? Filhar! Puta merda! Fica em longe! Tá, pode deixar. Vamos lá. Eles estão bem aqui. Ok, preciso ir até a biblioteca. Não tenho tempo a perder, preciso ir até o Will. Por que você me trouxe aqui? É uma biblioteca. Preciso devolver uns livros, porra. Base, estamos com o William Joyce na biblioteca. Aguardando o abismo. Cabe. Will, levaram ele para a biblioteca. Preciso dar um jeito de entrar, preciso chegar nele bem rápido. Tem que ter outra entrada. Tchau, tchau. 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 De onde veio isso? Ah! Ah! Parece que eu não sou o único que guarda mágoas. Mas parece que as coisas ficaram bem feias no protetor. Aquilo parece uma subida. Não temos tempo para isso. Preciso dar um jeito de desacelerar essa coisa. Andei bem. Veículo de evacuação na linha. Transportando o núcleo da máquina do tempo. Que merda está acontecendo aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos com William Joyce na biblioteca. Aguardando ordens. Pegaram ele. Onde será que está o irmão dele? Mantenha uma equipe básica e aguarde a chegada do atual da Monarch. O resto do pessoal vai nos reunir no cais. No território... Fiquem atentos! Aguardem as instruções. Alguem o outro. A biblioteca vai explodir? Agora! Eu não tenho tempo até agora. Eu tenho tempo. Eu não tenho tempo. Agora? T каб undescrição! Eu não tenho tempo. Eu pergunto um alvo... Aí... Jack, die! Asagando! Estou voltando! Pega! Tem a volta! Vai ser ferido! Opa e volta! Não vou entrar! Pega essa! Você tá bem? O que você chama de tudo bem? Tá tudo certo. Precisamos correr. Cadê o meu carro? Eu não gostei da cor. Vamos arranjar um novo. O quê? Não, Jack! Preciso de... Deixa pra depois! Minha maleta tava naquele carro! Eu te levo pra comprar outra. É só uma maleta, porra! Uma maleta? Uma coisa da qual preciso pra conseguir impedir a ruptura! E você nem pensou em dizer isso pra mim antes? Eu tava meio ocupado sendo raptado! Bom, ainda dá tempo de te largar aqui. Atira! Você continua vivo! Essa é uma das merdas esquisitas que você precisa explicar! Mas vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Jack! Vamos lá! Pover aqui! Uma ajudinha. Precisamos pegar minha maleta. Depois procuramos a Betty Wilder. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Não é tão simples assim, Jack. Eu escondi alguns segredos pra proteger você. Proteger? Dá uma olhada à sua volta, Will. Olha só quanta proteção. A culpa não é minha. A Betty me avisou que isso ia acontecer. Fiz tudo o que podia pra evitar. Mas você nunca me contou sobre nada disso. Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Não temos tempo pra isso agora, Jack. Precisamos pegar aquela maleta. Não temos tempo pra isso agora, Jack. Vamos logo. Antes que mais gente apareça. Jack! Paul, temos que ir. Espera. Sinto muito, Jack. Paul, o que há com você? O que tá fazendo? Só o que preciso fazer. Pensa direito. Você não sabe o que tá em jogo. Sei exatamente o que tá em jogo. É por isso que eu tô aqui. Vou te dar uma chance de mudar de ideia. Essa história já foi definida. É impossível mudá-lo. O passado, o futuro. Já vi tudo. Vivi tudo. Durante 17 anos. 17 anos. Era você. O primeiro experimento. Venha comigo pra darmos um jeito nisso. Ou continue com sua crença. E pague por isso. Olha só. Construí um aparelho. Posso impedir isso. Eu consigo. Não consegue. Isso é loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, Will. As coisas não precisam acabar assim. Não dá pra deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos pra aceitar o que tem que ser feito. Mas não temos anos. Peraí. Pera. Pera. Ativem. Eu não queria isso. Não! Você não vai alugar algo.